Eu sei o que se esconde nas sombras. Acho que ela viu de relance. Verá mais em breve. Homens morrem, mas Shurima é eterna. Nada é eterno. Nem as chamas ou as profundezas puderam clamar por mim. Você fugiu uma vez. Não vai fugir de novo? Os vivos terão seu fim. Como sempre acontece. Por flechas ou por presas. Devemos perfurar seus corações traiçoeiros. Traidores são ótimas presas. Afaste a escuridão. Uma hora eles se cansam. Então são nossos. As ilhas florescerão novamente. Raízes fortes para se firmar no solo arruinado. O ciclo continuou por várias eras. Caçamos. Matamos. E depois recomeçamos. Eu já vi as máscaras dos Kindred antes. Todas as coisas nos vêm chegando. Depois da traição, a esperança reviveu Shurima. Que terra vasta. Tem areia demais. O ciclo se reinicia. Ele acha que entende. Tolo. Deixa a escuridão tomar conta. Ninguém pode evitar. Enquanto eu viver, todos morrerão. Uma coisa não impede a outra. Gostei dele. Sentinelas da Luz. Não temem o escuro. Essa é minha. Ela lutará com unhas e dentes. Pelas minhas mãos, Noxus se erguerá. O que restou deve ser nosso. Eu quero tudo. As eras passam, mas eu permaneço. Eu a conheço. Ela conseguiu fugir por um tempo. Não pode se esconder. Sempre achamos eles. Minha família, vocês os viram? A deriva entre inocência e consequência. Todos afundam antes de olhar. Mortos devem ficar mortos. Ele vai desejar ter ficado. Entendemos sua solidão, mas... Fique longe. Restore o balão. Sabemos seu nome, criança. Tecido por incontáveis quase vidas. Sua canção parece boa. O cantor confunde melodia com substância. Rengar é bem versado nos caminhos do caçador. Agora, ele é a presa. Persega o gado. A morte, às vezes, é uma benção. Venha, Sion. Vamos encerrar esta zombaria. Não há lobos como eu. Eles não nos ignorarão tão facilmente. Sinto o cheiro de presas. A caçada começou. Nós não demoramos. Destroce tudo. Tolice. Meu? Nosso. Não se mexa. Toda a vida. Termina conosco. Lobo? Ovelha. Não! Um sono suave. Chegou o nosso fim. É só um interlúdio. Vão nos esquecer. Vão tentar. Mas não deixaremos. Ninguém lhe escapa. Não por muito tempo. Os batimentos pararam. Vamos pra próxima. Foi divertido. Quem vamos caçar agora? Todos eles, caro lobo. Ótima caçada. Uma que ninguém esquecerá. Ninguém consegue fugir. Meu faro não tem qual. Uma é seu. Quero os dois. Essa é minha. E eu pego a outra. Man. 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 Obrigado.